Sabe aquela imagem perfeita para o seu vídeo ou para thumbnail, mas que está com a qualidade tão ruim que você perde até a vontade de usar? Ou pior, você até usa, mas acaba prejudicando o resultado final do seu conteúdo. Isso acontece bastante, tanto com imagens que a gente encontra na internet, quanto aquelas geradas por inteligência artificial gratuita, que geralmente tem uma resolução bem limitada. Hoje eu vou te mostrar como eu faço para melhorar a qualidade das imagens que eu uso nas minhas thumbnails e nos vídeos. De um jeito rápido e o melhor, totalmente gratuito. Seja bem-vindo ao canal Dark Makers. Fala, maker, beleza? Eu sou o Darker, e se você tem um canal Darker assim como eu, sabe como é complicado perder horas procurando por boas imagens e vídeos gratuitos para usar no seu conteúdo. E alguns nichos específicos, como histórias de terror ou canais religiosos, acabam sendo ainda mais complicados. Porque como é difícil encontrar algumas imagens específicas, a gente acaba dependendo muito da inteligência artificial. O problema é que para quem não paga uma assinatura, muitas vezes as resoluções dessas imagens geradas são muito baixas. E como a resolução baixa, fica ruim para fazer aqueles efeitos de zoom, porque quanto mais você aumenta a imagem, mais perde a qualidade e fica toda pixelada. Mas quando você tem uma imagem de alta resolução, além de ficar mais bonito, facilita muito na hora da edição. E foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo hoje, para compartilhar uma solução que facilitou muito a minha vida. E que eu sempre uso para fazer as minhas thumbnails e até aquelas animações que eu coloco nas minhas intros. E se essa dica te ajudar, peço que deixe um like aqui no vídeo, porque isso vai me dar uma força enorme também. Sempre me perguntam qual IA que eu uso para criar as minhas artes. Ultimamente eu tenho usado bastante o Bing Image Creator. Eu tenho gostado bastante dessa, porque ela entende super bem os prompts, e é uma das poucas IAs que não faz aquelas mãos bizarras, sabe? Lembrando que todos os sites usados nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para você. Então vai lá na descrição e clique no link do site Upscale. Esse é um programa de inteligência artificial que melhora a qualidade das imagens. Ele consegue aumentar a resolução em até 16 vezes e é totalmente gratuito. Para instalar, você precisa vir aqui em Download e escolher o seu sistema operacional. E você pode ver que tem uma versão para Linux, Mac e Windows. Como eu uso o Windows, é só apertar aqui e fazer o download. Depois você instala aí e abre para a gente continuar o tutorial. Com o programa aberto, você vai reparar como é simples a interface dele. Está toda em inglês, mas eu vou te explicar o que você precisa fazer aqui. Primeiro, vamos em Settings. Aqui você pode fazer uma doação se quiser para poder ajudar os criadores do programa. Pode mudar também a cor do tema apertando aqui. E para as configurações, o importante aqui é definir qual formato de imagem você quer que o programa salve os seus arquivos. Eu vou manter PNG mesmo. Aqui nós podemos definir o tamanho que a gente quer que ele aumente as nossas imagens. Mas não é muito importante mudar isso aqui, porque podemos fazer isso na hora de gerar. Mas perceba que acima de 5x já aparece uma mensagem vermelha aqui para mim. Isso acontece porque esse programa usa o processamento do nosso computador para aumentar as imagens. E acima de 5x, o meu computador pode demorar um pouco mais do que o normal para ficar pronto. Então tenha isso em mente, porque quanto maior você aumentar a imagem, mais vai sugar o processamento da sua máquina. E dependendo do seu computador, mais tempo vai demorar para ficar pronto. Agora vamos voltar aqui em Upscale, que eu vou te mostrar para que serve cada coisa. Esse botão aqui serve para você definir se vai fazer em uma única imagem ou se prefere fazer Upscale em massa. Quando marcamos ele, a opção Step 1 muda de selecionar uma imagem para selecionar uma pasta. E escolhendo essa opção, você consegue fazer todas as imagens que estão dentro da pasta escolhida. E isso agiliza muito o trabalho. Mas para esse tutorial, vamos seguir com uma imagem por vez. Então vamos desmarcar essa opção e vamos apertar em Select Image. Eu vou escolher essa imagem aqui. Em Step 2 é onde definimos o estilo que nós queremos. Esse primeiro é para imagens mais realistas. Esse segundo é a versão mais rápida da primeira opção. Ele gera imagens realistas e é bom para quem tem computador fraco, para não demorar muito. Ela fica boa também, mas é lógico que a outra vai ficar melhor. As outras quatro opções são mais estilizadas. Você pode ir testando para ver como que fica. Mas eu gosto mesmo de usar a primeira e essa Ultra Mix. Porque dependendo da arte, se tiver muitos detalhes de tecidos, por exemplo, a primeira opção costuma dar uns bugs. Já essa Ultra Mix consegue manter a textura. Eu vou deixar selecionada essa primeira mesmo e vamos aqui escolher o tamanho que nós queremos. Você pode ver que ela já começa com 4 vezes, mas você pode aumentar até 16 vezes. Lembrando que quanto maior, mais demorado vai ser o processamento dependendo do seu computador. E olha que surreal isso. Aqui embaixo você pode ver o tamanho da imagem, que é 1024 por 1024. E olha para quanto ela vai ficar. 16.384 por 16.384. Fica enorme e sinceramente, para uma thumb ou edição de vídeo, não precisamos de imagens com a dimensão além de 5000. Acho que isso já seria o suficiente para um vídeo de até 4K de resolução. Eu vou deixar aqui com 5 vezes, o que vai aumentar a resolução da imagem para 5120. E aqui embaixo você escolhe qual pasta você quer que o programa salve as imagens geradas. Mas se você não mudar, ele vai salvar na mesma pasta que está a imagem original. Agora é só apertar em Upscale e deixar a mágica acontecer. E olha que legal que fica. O programa deixa você arrastar essa barrinha aqui de um lado para o outro, mostrando a versão de antes e depois. E repare nos objetos, como ganharam nitidez e detalhes. A imagem fica mais limpa, bonita e muito maior do que a imagem original. Eu vou abrir aqui na pasta para você entender melhor o que eu estou falando. Eu vou deixar essa imagem aqui com 100% do tamanho dela e colocar aqui no canto esquento. E vou abrir a outra e fixar no canto direito e colocar 100% também. Olha que surreal. As duas imagens estão com 100%. E olha o tamanho que ficou a imagem convertida. Repare na nitidez dos detalhes. E agora compare a diferença se eu aumentar aqui o tamanho da original para ficar no mesmo tamanho da que a gente converteu. Ela fica toda pixelada e perde muito a qualidade. E é por isso que os meus vídeos e as minhas thumbnails acabam chamando bastante atenção. Eu sempre trabalho tentando melhorar o máximo a qualidade dos meus projetos. Eu vou abrir mais uma aqui no programa para te mostrar a questão dos bugs nas texturas. Eu deixei na mesma configuração do outro. Mas olha que estranho que fica a coberta e o travesseiro. Em alguns momentos ele perde a textura e faz uma linha dividindo que não fica muito legal. Agora vamos voltar aqui no programa e vamos mudar o modelo da IA. Eu vou colocar o Ultramix. Agora olha como ficou. Melhorou a imagem sem perder a textura. Eu vou aproveitar para fazer essa outra imagem aqui. Até porque ela também tem bastante textura de tecido. E eu vou deixar no Ultramix. E olha só esse resultado. Fica muito legal, né? A imagem ganhou muita resolução e muita qualidade. E você pode fazer isso com qualquer imagem que você baixar na internet ou criar em uma inteligência artificial. Agora você já pode deixar as suas thumbnails e os seus vídeos ainda com mais qualidade. E aproveite para assistir esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Onde eu ensino como animar as suas imagens com um efeito paralaxe no CapCut. Clique em ir e nos vemos lá. Se inscreva no canal Dark Makers e se torne um maker. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.